Ô Piperno, vamos lá, lembra aí as Libertadores do Abel Ferreira, porque o cara já chega em mais uma quarta de final, ó, são dois títulos. Dois títulos, uma semi e agora nas quartas. Uma semi e quartas de final, cara. Assombroso isso. Olha o retrospecto desse cara em mata-mata. É o que eu falo, por isso que me incomoda às vezes quando querem achar defeito no Abel Ferreira, cara. É impressionante os resultados desse cara. Tem algum treinador que é tri de Libertadores? Seguido. Guido Brasileiro. Não, seguido não. Não, ganhou três ou três pelo mesmo clube? Eu acho que não. Não, não, de todos, geral. O Independiente mudou. O Independiente ganhou quatro seguidas, não sei se foi com isso, o Independiente ganhou três seguidas também. Mas com o mesmo treinador, isso que eu quero falar. Não, eles mudaram, eles mudaram. Porque eu sei que o Bals é bi, né? O Filipão é bi. Sim, o Bianchi ganhou quatro. Ah, não, o Bianchi ganhou quatro, mas intercalado. Ah, isso. Ah, então o Abel, o Bianchi ganhou mais, né? Sim. Quatro com boca. Uma com o Vélez e três com o Boca. Com boca aí. Ah, é isso que eu queria saber. 94 com o Vélez e três com o Boca. Mas vamos falar aqui, então, aqui no nosso país, ninguém é... O Abel é igual ao bi, né? O Lula é bi, né? O Lula é bi. O Lula é bi. O Lula é o Tele Santana, o Filipão, o Alto Ori. O Alto Ori ganhou com... São Paulo e Cruzeiro. Isso aí. O Abel pode passar aí. Ó, eu falei aqui, ó, que ia ter reclamação. Já tem o Hulk. O Hulk adora reclamar de arbitragem, que por sinal, vou lembrar os números do Hulk contra o Palmeiras, que são bem ruins aí. Ó, o Hulk fala o seguinte. Falei com o árbitro. Por que não foi pênalti? Pela regra, não é pênalti. Mas a bola vinha pra mim e mudou a direção dela. Então, o Hulk aí já falando, é óbvio que vai ter muita reclamação do Atlético. A gente já falou sobre essa situação. A gente tá recrevendo a regra. O Atlético vai falar adoidado. Ó, da mesa aqui, só o Vampeta achou pênalti, tá? Eu não achei, Pipero, não achou. Não, mas eu acho de todos os lances, né? Sim, sim. Mas eu também acho que muitos lances assim são marcados. Então, eu digo que tem falta de critério. Pra mim, não foi pênalti. Mas muitos lances como esse são marcados na América do Sul e no futebol brasileiro. A grande maioria, por sinal. Diria que 70% dos árbitros brasileiros marcariam pênalti nesse lance de hoje. Brasileiros, não sul-americanos. E o Hulk já reclamou. Eu queria passar aqui pra vocês os números do Hulk contra o Palmeiras, pelo Atlético Mineiro. 11 jogos, 2 gols, 17% de conversão de chances claras, 1 pênalti perdido, 30% de pontaria no chute. Eu queria saber também derrotas e vitórias, ô Gabriel. É bom a gente saber também. Provavelmente vão ser muitos empates, né? Porque o que mais tem empate, como o Bruno falou, foram 6 jogos em mata-mata da Libertadores. Só uma vitória. 5 empates. Mas o retrospecto do Hulk realmente é ruim. E ele vai esbravejar, né, Bruno? A gente já conhece. Hulk e Filipão vão reclamar da arbitragem de hoje. Vão, isso vão. Isso é bem comum, né? Quase todo mundo nos clubes brasileiros reclamam, né? O Abel reclama muito quando perde. É uma coisa bem natural, né? Por isso que quando a gente teve os debates sobre o Abel, eu falei, ele não faz nada de muito diferente. Acho que a única coisa que saiu um pouco do normal foi o auxiliar falar de sistema, essas coisas. Mas reclamar? O Abel reclama um monte. O Filipão reclama. O Hulk reclama. O Felipe Melo. O Gabigol. Um monte. Isso aí é bem natural. Perde jogo, você já sabe que vai ter alguma reclamação de arbitragem. Ó, números do Hulk. São 7 empates. 1 vitória do Atlético Mineiro do Hulk e 2 vitórias do Palmeiras. Olha isso. É quase que só empate. Só 3 jogos de 10 que não foram empate. Então é um equilíbrio muito grande, né? É, um equilíbrio muito grande, mas o Atlético sempre eliminado. Mas 7 empates, quando você conta, soma pros dois, né? Somar pro Dudu e pro Hulk. Sim. Aí o Dudu, jogamos 10 vezes. Tá bom, Lulidão. Jogamos 10 vezes, 7 empates. Eu tenho 2 vitórias, tem 1. É um absurdo, daqui a pouco, ganhar de vocês no jogo. Não, tá bom, bonitão. Aí eu vou falar, tá bom, bonitão. Eu tenho 3 classificações na Libertadores, você tem 3 eliminações. Pronto, o papo acaba aí. Você tem 2 Libertadores, eu tenho 1. Daqui a pouco eu ganho outro. Mas o Hulk é mais velho. É, tem isso. Tá 2x1, né? O Dudu ganhou 2 e o Hulk ganhou 1. É, o Hulk não vai bem contra o Palmeiras. Não vai. Isso aí são os números, não sou eu. O Hulk, até pênalti ele perdeu naquele ano. E eu tava vendo aqui o gol que o Vargas perdeu. E o gol, e o pênalti, o gol fala de casa, né, meu? Realmente foi bizarro. Tava 1x0, o Galo tinha acabado de fazer um bizarro. E o gol, quando perde de pênalti, valia o gol ainda fora de casa. Exatamente. Valia. O quê? O gol, quando perde o pênalti, o gol fora de casa valia. Tanto que a jogada do Verón, que o Dudu faz o gol, é por causa do gol fora de casa. Ó, vamos lá. Feitos do Palmeiras nessa classificação de hoje. Igualou o Grêmio como o time que mais vezes, 12, alcançou as quartas de finais da Libertadores. A gente falou de vários recordes do Palmeiras hoje. Sendo seis seguidas. Os novos. Que é, Piperno? Sendo seis seguidas agora. Sendo seis seguidas. Igualou o Boca Juniors como o único time na história com seis participações seguidas nas quartas de finais da Libertadores. Impôs a primeira eliminação de Luiz Felipe Scolari antes das quartas da competição. E completou sua maior sequência invicta contra o rival Atlético Mineiro. Dez jogos. Isso tudo de acordo com o SofaScore. Então, mais recordes do Palmeiras. E eu queria listar outros que o Palmeiras já tinha. Tá? Que a gente falou hoje até no Bate Pronto. E eu vou recuperar aqui. Ó, melhor campanha da fase de grupos. Entre todos os clubes na história. Teve seis vitórias em seis jogos com 22 gols de saldo em 2022. Maior série invicta entre todos os clubes. Dezoito jogos entre 21 e 22 ao lado do Atlético Mineiro. Maior série invicta como visitante na história. Vinte jogos entre 19 e 22. E mais vitórias consecutivas entre todos os clubes na história. Nove entre 2021 e 2022. Ao lado do Flamengo. Que também conseguiu esse feito. São vários recordes aí desse Palmeiras. É o que tem mais semifinais entre os brasileiros. É o que tem mais finais. Seis. Mais participações. Vinte e três. É impressionante. O Palmeiras virou um time de libertadores. E com esses números aí, vai aumentar também alguma coisa aí. Quando chegar na próxima fase agora, que vai pegar o Deputivo Pereira. Isso vai aumentando, né? Se organizou. É um clube, um dos maiores clubes de torcida também no país. A chegada do Paulo Nobre fez isso. Por exemplo, eu não conquistei libertadores. Eu sou campeão da América com a Seleção. Eu não conquistei libertadores porque caí duas vezes. Numa quartas e numa semifinal contra o Palmeiras. Quando chega, é muito forte mesmo. Até eu estava tentando lembrar que não era o Filipão. Não era o Felipe Pereira. Aquele assalto que houve, lembra, contra o Boca. Que era o time que era o Fernando, o Volante, o Euler, né? O Lopes, o Tigão. Acho que era esse time aí, né? Quando teve o assalto. O time de 2001, você está falando. É, que teve o Basílio, né? Tinha o Alexandre. Não, não. Teve um escândalo mesmo lá. Teve, teve. O Alex. O Fernando. O Alex jogou muito. Não, vai bem mesmo. É a mesma coisa assim. Quando você está despreocupado em jogar uma competição e ganhar. As coisas vêm naturalmente. Porque, por exemplo, o Luxemburgo, ele declara, não, o sul-americano não vale nada. E vai botando o time e está passando. Se fosse uma obrigação de ganhar sul-americana, talvez já tivesse caído. Sim. E o jogo que o Corinthians passa levou cinco milhões para casa. Que isso vai virar dez. Que vai vir mais cinco, claro. Porque tem um jogo, tem a cota da próxima, né? Que passa de fase e ganhou essa cota, né? Então, quer dizer assim, o Palmeiras vai. Agora só que o Abel chega. A pandemia. O Alex teve a pandemia no mundo todo. E em um ano ele ganha dois Libertadores. É por isso que às vezes eu questiono, assim, quando o Abel fala. Calendário, não sei o quê. Você está no país continental, sabe o tamanho, a dimensão. Quando você vai para um lugar trabalhar, você sabe o que é. Por exemplo, você vai trabalhar na Arábia Saudita e está contratando todo mundo aí. Por mais que leve todos aí, Bezema, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Fabinho. Eu sou jogador internacional. Vai continuar a preparação física, não vai ser a mesma. A competição não vai ser a mesma. Não é. Pode levar os cinquenta melhores que tiver no mundo. E botar a Primeira Liga. A competição da Primeira Liga vai ser mais dura. Treinamento, visibilidade e tudo. O Abel tem que saber onde está trabalhando. Eu questiono o Abel. Eu questiono o Abel. Eu acho um profissional muito bom. Eu questiono quando é muito expulso, não sei o quê. Eu acho que quando ele não está na beira do campo do Palmeiras, o Palmeiras é um com ele e sem ele e outro. É os cartões. Mas o Abel é competitivo. Qual o lugar do mundo daria duas Libertadoras em um ano? Duas Ligas dos Campeões em um ano? Estou aqui no Brasil. Estou aqui no Brasil. Agora, e hoje, por exemplo, além de tudo isso aí que você falou, ainda levou mais quatro milhões para casa. Enfim, a arrecadação foi muito boa. E provavelmente, na fase seguinte, os ingressos serão mais caros, a bilheteria vai ser maior ainda. Ah? Não, mas assim, é isso. Dinheiro em caixa. É, pô, dinheiro em caixa. É, eu... Quanto o Palmeiras em bolso agora está passando agora não? Não, o jogo hoje. Deixou com renda. Com renda. Com renda. Com renda. Com renda de bilheteria. Quatro milhões de bilheteria. Quatro milhões. Quarenta mil pessoas. Isso aí. Quatro milhões, certo? Certo. E mais a classificação para aí. Quanto é que dá para passar de fase? Na próxima fase, acho que... Não, porque passou, tem que ir uma moeda. Então, acho que agora dá um milhão e meio de dólares, né? Acho que é isso, né? Acho que sim. Um milhão e meio de dólares, hoje vamos botar o dólar seis, por exemplo. Seis milhões e meio. Cinco, sete e meio, mas vai dar mais uns quatro e meio de renda. Doze milhões é brincadeira. No jogo. No jogo. No jogo. É.